Oi gente, hoje vou fazer uma visita na casa da minha irmã. Estão fazendo uma casa aqui de lado, velho. Subia por aqui quando ia pôr de água. Esse aqui é o sítio Xandubrejo. A casa está perto desse goleiro ali. É uma mata. Flores bonitas? Sítio Xandubrejo. Andei muito a pé aqui. Como eu andei também? Quando eu ia para Junqueira, depois paremos de andar a pé, aí eu comecei a andar pôr de água na moral. Aí já era de bicicleta. É, mas uma vez eu fui a pé, né? Eu não achei bicicleta. Ninguém me emprestou na época. Não tinha nenhuma bicicleta para andar. Onde eu ainda estava subindo. Com vidro, né? Algum vez eu fiz casa aqui também, pintou de rosa na frente. É demais. No tempo que eu fiz a minha casa, ninguém me deu ajuda para fazer. Começou a chover, chovendo forte. Aqui nós já estamos chegando no olho d'água. Outro sítio. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri